Cláudia 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 Cláudio Cláudio Cláudia Llamas a Chica El señor Comendador te está llamando Ven, Chica Puedes irte, rosa Se o prefere O que é o que a vossa merced desea de mim? Busque um prato e semeja comigo, chica Não Como te atreves? O senhor comendador não pensa que não seja meu lugar, porque sim o sei Vossa merced me comprou e eu sou sua Mas não pode comprar o que não pode ser vendido Não pode comprar meus sentimentos Eu só quis tratá-te bem, chica Vossa merced não quer ser bem tratada? Não Eu não queria vir para cá Eu não queria deixar a minha mãe Vossa merced pode fazer o que quer comigo, tem direito Mas não tem que fazer-se, meu amigo Se é minha obrigação sentar-me na mesa com ela, eu me sinto Mas é contra-me, deseo Você pode ir, chica Só não esqueça de arreglar-me a cama Sim, senhor Como lhes digo, já não se pode andar a solas por esses caminhos de Deus Os esclavos fugitivos, os desertores estão atacando a diestra e sinistra E não é somente a os viajantes A casa do cerrajero foi roubada por esclavos não faz nem sequer um mês Todos se quedaram sem ter que comer O desorden está por terminar, padre Atacaremos o quilombo em dois dias Não vai ficar um só negro vivo Vaya, vaya, o senhor Bonifacio Muito boas noites a todos Que o senhor do céu o proteja E todos os santos também E que a nossa senhora esteja com sua merced Caramba, com tantos protectores O senhor Bonifacio vai sair desta casa volando No hable de esa maneira, esposo meu Os ángeles podem sentirse ofendidos Personalmente agradezco as recomendaciones ao cielo Nunca son en exceso Senhor capitão maior Já anunciou as boas novas de hoje Só esperava a sua merced, don Bonifacio Sra cielo, vai a chamar a sua filha Maria Dolores Ahorita En el momento E, então, a sua merced tem boas notícias? Excelentes, padre Excelentes Senhoras cielo Su filha Maria Dolores está comprometida Ai, que bueno Depois chegará mi turno Les felicito Ai, que suerte Maria Dolores Tener um novio tão guapo Ai Maria Dolores E eu que pensei Ai, filha, não sei o que dizer Deme um abraço Su merced me hace muy feliz Eu não tenho filho Agora, sua merced será nosso filho E eu que posso dizer A não ser desearles muitas felicidades E quando será o matrimônio? Bem, nós estamos... Depende da vontade de meu pai Mas meu novio e eu Hemos decidido esperar algum tempo O matrimônio é um passo muito importante Não devemos apresurarnos Nós devemos preparar a cerimônia como se deve O mais importante é que já se hizo o compromisso Debemos fazer uma fiesta de compromisso A mim me gostaria de esperar um pouco mais por a fiesta Mas para que postergar uma fecha tão propícia? Debido ao compromisso da senhora Violante Cabral Com o senhor comentador Que foi hace pouco e... Cuya recepção ocasionou tantos comentários Outro compromisso tan cerca Pode ocasionar novos comentários E que pensa a sua merced, don Bonifacio? Estou de acordo com a minha novia Bem, se todos estão de acordo Dentro de pouco tempo será a fiesta Donde fijaremos a fecha do matrimônio Já viu a esse muchacho Por que está tan entusiasmada A minha senhora esposa? Não, não fomos presentados Ele havia salido a arreglar uns assuntos Mas sua abuela É uma senhora de boa presença O neto deve ter salido igual Ai, minha senhora esposa Eu me sinto aliviada Só de pensar que talvez arregle o matrimônio De nossa filha Joaquina Com esse jovem José Maria Minha senhora mãe, já lhe disse que não tem que ser motivo de preocupação É encontrar um novio para mim Eu sou feliz aqui com a minha família Min perla, tan dulce Só pensa em nós Mas nós não vamos viver para sempre E uma menina necessita um esposo Tanto você como a sua irmã Maria de la Graça Eu não penso em isso, mãe Mas tem que pensar Mas tem que pensar Sua mãe tem razão Tem que pensar em encontrar A bons jovens da terra para ambas Ah, como o senhor José Maria Tem que aprender a viver aqui E esquecer o que aconteceu Minha senhora esposa Não tem razão para falar do passado Tem razão A melhor forma de esquecer É nunca comentar O que aconteceu Estou tão feliz Tão feliz Vostas Mercedes não sabem o que traigo comigo Ah, já vejo Dos buenas gallinas para a sopa Ah, e tem bastante graça Ah, senhora, bem-vinda Por o aspecto do senhor José Maria Algo novo deve traer Claro que tenho algo novo Consegui sal com um mercador amigo Ah, sal Oh, Deus meu Hace tanto tempo que não a provo Déjeme provarla com a punta do dedo Só um pouquinho Tem, teme a sal, José Maria Não, não pode desperdiciar Se assim é tonterias Como é possível Probar a sal assim Algo tão importante para a nossa mesa Este saquito Alcanzará para vários meses Ai, pero que sabrosa Es la sal Ai E agora siéntese, José Maria Que devemos tener Una conversación Porque já se hace tarde Sucedió algo, abuela No le pido A la señorita Elvira Que se retire Porque necesito Que sea mi testigo É sobre a vida Que vuestra merced Está llevando Mi vida Que sabe de mi vida Ah, lo sé todo Todo La señorita Elvira Me lo contó todo La señorita Elvira No tenía ese derecho Pero señor Es algo que solo me incumbe a mí Yo también me incumbe a mí Que soy su abuela Ah, con razón Yo sospechaba Pero porque este muchacho No se casa Y la señorita Elvira Me lo contó todo Y mi abuela Todavía me habla Hablo porque conozco A los hombres Y sé de lo que son capaces Pero no se avergüence José María La señorita Elvira Me dijo Que vuestra merced No se casa Ni tiene mujer Porque corre atrás De cualquier falda Que le pasa por delante Abuela Pero todo hombre Un día se vuelve serio Y se casa Con una muchacha De bien Abuela ¿Qué es eso? Claro ¿Qué más podría ser? Nada más Eso es todo Señor José María Estuve hablando Con su abuela Ella me presionó Y le dije Que vuestra merced Tiene muchas conquistas Pero que ninguna sirve Para casarse ¿No es cierto? La señora Guiomar Pereira Tiene el mismo problema Que yo Ella tiene dos hijas La mayor tiene garbo Buena apariencia Y es bonita Seguro que le va a gustar Dentro de dos días Cenaremos en la casa De los Pereira No me decepcione Y José María Pero abuela Yo no conozco a la muchacha Ah Pero la va a conocer Y le va a gustar Si a mí me gustó Le va a gustar José María No me decepcione Yo no puedo morir Sin verlo casado Solo así Podré morir en paz Pero abuela Vuestra merced Tiene más salud Que Elvira Y yo juntos Pobre de mí Con la edad que tengo Cualquier día de estos Me acuesto Y no me vuelvo a levantar Ya entregué a Chica Y el señor comendador Mi novio Mandó avisar Que esta noche No viene Porque tiene que ser así Padre Porque nadie me quiere Vamos No diga eso Hija mía Vuestra merced Es lo más importante En mi vida Y vuestra merced En la mía Pero no hablo De amor de padre Hija Siento que mi novio Se está alejando de mí Eso es tan solo Un capricho Por la esclava Una locura Que pronto terminará No tenga miedo Hija Él no va a preferir A una esclava Antes que a vuestra merced Pero yo lo quiero Solo para mí Vuestra merced No debió Haberle entregado a Chica Si pudiera Desobedecer una orden No la entregaría Vuestra merced También salió perdiendo ¿Verdad padre? Le va a hacer falta Chica ¿No es cierto? Un padre no debe hablar De esos asuntos Con su hija Mucho menos Si no está casada Bien Me gustaba Chica Porque era una bandida Me engañaba Yo fingí Que le creía Porque me hacía reír Era como una niña Cuando la compré Solo tenía un interés Y de eso No voy a hablar Con vuestra merced Yo fui un bruto Pero ella me enseñó Que No es necesario Ser duro todo el tiempo Yo me divertía Será así con el comendador Ella lo hará reír Lo divertirá Ay padre La cabeza me da vueltas Tengo miedo Tengo rabia Tengo ganas De salir corriendo Hasta el fin del mundo Voy a enloquecer Lo sé Lorito Mandinga El capitán mayor Lo dijo con la boca Bien llena Dos días Dentro de dos días Atacarán el quilombo Y yo vine a decírselo A vuestra merced Porque hechicero Y habla con los Que os irá Pues hace De avisar A los negros Del quilombo Mandinga Solo no diga A nadie Que me lo contó Yo voy a hacer El aviso Llegar Entonces vaya Mandinga Vaya No puedo Es peligroso Lo que puedo hacer Es mandar un aviso Negro a negro Así llegará Al quilombo Los negros Hacen una cadena viva Los negros Se ayudan Uno a otro Be prisa Dos días 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 Você tem algum outro desejo? Pode ir, chica. Pode ir, chica. Pode ir, senhor comendador. Por favor, avisele a sua filha, a senhora violante, que esta noite irá visitarla. Con muito gosto, senhor comendador. Por favor, avisele a sua filha, avisele a sua filha, avisele a sua filha, avisele a sua filha. Ou acaso a sua filha tem medo do água? Não! Não! Já basta! Já basta, por favor! Basta, não vejam isso! Está muito bem! Já basta! 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 A víspera, Javier, que mi amigo Amaro tuvo la impresión de haber visto a un alma en pena en forma de mujer, nadando en el río en la noche. E que estaria sendo um alma em pena a essa hora? Alma em pena, madre del agua ou algum outro ser que não é deste mundo. Eu estava com ele, mas não a vi. Mas, ele é seguro de ter visto a tal mulher, quase desnuda. Desnuda? Casi. Não era nem negra nem mulata, mas blanca. Blanquita como a leite. Não pode ser. Nunca supe de nenhuma blanca com a suficiente sinvergüenzura para andar quase desnuda. E até para acostarse com um homem, devem estar vestidas. Cualquier mulher respeitosa jamais se desnuda, nem sequer delante do esposo. E uma mulher desnuda? Como será? Ai, que ganas de ver a vossa merced. Dígame, Santiago, você viu a uma mulher desnuda? Por completo desnuda, aunque foi uma vez em vida. Eu quase a vi. Mas, de todos os pies a cabeça, desnuda? Claro que não, Javier. Tanta sinvergüenzura não é necessária para que um homem desnude de a mulher como se deve. Pois a mim gostaria ver a uma mulher completamente desnuda. Antes de tais pensamentos, deje de ser doncello. Ou acaso olvida que huyou de Maria Morena como o diabo que huye de la cruz. Mórgase a língua, mentiroso. Muito bem. Ah, o pollito já canta como um gallo. A ver se se refresca a cabeça, mocoso. Rosa, eu queria perguntar-lhe uma coisa a vossa merced. Pois digala. Vossa merced conhece bem ao comendador? Como a palma de minha mão. Eu sei todo o de ele. O conozco como se fosse meu filho. Eu pensei que vossa merced trabalhava aqui hace poucas semanas. Pois se vossa merced cree que não o conozco, para que me perguntar? Tinha que pôr esa cara, estropajo. Eu não puse nenhuma cara, mochacha. Ah, Rosa, não se moleste. É porque o comendador me parece distinto ao outro homem. Para mim é um homem como qualquer outro. Não há nenhuma diferença. Sabe, Rosa, é que o comendador não me tratou como eu pensava. Eu pensei que me ia tomar como um animal, como uma muñeca de trapo. E sabe que nem sequer me tocou. Ni um dedito. Ni uma uña. Ah, chica, essas não são coisas de homens. Seguro que está enfermo. Não, eu não o creio. Mas me senti tão estranha quando fui ao seu quarto. E ele me mandou a baixar sem querer nada. Até me senti como um ser humano. Ah, chica. E acaso os esclavos somos seres humanos? Ah, quem será? Necesito falar com o seu ser. É importante. Que Nova necessita falar com o seu ser, chica, sem demora. E por que é tão importante, mandinga? Ele vai ajudar a oiva, a o seu ser e a sua mãe. Diz que quer encontrarse com o seu ser no lugar de sempre. Dígale que eu vou. Agora, a sua mãe, é melhor que se vá. Não vai ser que aquele estropajo chismoso sospeche alguma coisa. Este cabelo está demasiado largo. Tengo que cortarlo. Às vezes me tapa os olhos e não vejo nada. Senhorita Violante. Parece que a sua merced está muito feliz. Recibe um mensagem de meu novio e me vem visitar. Le pedi ao esclava que hiciera um pastel de yemas. Sei que ele gosta muito. Me alegra verla tan animada. Senhorita Violante, aceita um consejo. Actue com naturalidade com seu novio. A os homens não gosta de discutir com as mulheres. Haga como se nada hubiera sucedido. Senhora Micaela, por menos uma vez estamos de acordo. De agora em adelante, actuaré como um ángel. Minovio não terá motivos para discutir com comigo. Más tarde, casada, haré minhas exigências. Ah, nem por descuido mencione o nome de Chica em esta casa. Fátima, a sua merced entregou o mensagem. Ai, Don Mati, a sua merced não sabe o que aconteceu. A senhora Cielo descobriu papelucho e disse que continuou entregando mensagens que me vende. Por tanto, deixe-me em paz. Não, Fátima. Só cuento com a sua merced. Necesito a sua ajuda. Necesito falar com Maria Dolores. Há algo que quisiera falar com você. A senhora Maria Dolores está comprometida com outro. Não pode ser. Mas é, é assim, Don Martín. Anoche mesmo, escute toda a conversación. A senhora Maria Dolores está comprometida com o senhor Bonifacio. Até o sacerdote que estava lá de visita o escutou. Foi perguntáselo a ele. E agora me vou porque não posso seguir falando com a sua merced, não? Comprometida. Não pode ser. Paulina, necessito falar. Sucediu alguma desgracia? Así é. Está muito nervioso, Martín. Estou atónito, Paulina, atónito. Hace pouco me acerquei a Fátima, a mucama do capitão maior. Me disse que Maria Dolores se comprometiu com o tal Bonifacio. Deus meu, mas não disse eu mesma que o oficial Bonifacio lhe estava cortando? Ai, Paulina, é diferente. Não se trata tan solo de cortejarla. A esclava me asegurou que ela asumiu um compromisso oficial. Son novios. Pois isso me alegra, Martín. Assim, a sua merced se quita a Maria Dolores de la cabeça de uma vez por todas. Paulina, se tem alguma consideração por mim, é melhor que guarde suas opiniões. Não trate de elegir o que é melhor para mim, e só me ajuda. Que é o que ele quer? Talvez o sacerdote não me diga gran coisa. Ele vai ter a minha reação. Mas a sua merced, estou seguro que ele dirá a verdade. Por isso, lhe ruego que vai a verlo. E descubra esse assunto do compromisso. De acordo, Martín, eu vou. Mas por uma só razão. E qual é? Talvez quando a sua merced este seguro que Maria Dolores aceitou comprometerse, se decida olvidar. E ao santo, lhe gostou o pernil? Ah, sim, sim. Estava demasiado sazonado. Querrá outro? Todo a sua tempo. Mas hoje, graças a boa vontade de sua merced, será possível uma revelação. Diga. Agarre a cáscara de naranja e gírala sem parar. Mientras a gira, diga as letras do alfabeto. Quando a cáscara se parta, a letra que sua merced este dizendo será aquela com que comece o nome de seu futuro esporte. Estou temblando. O que será? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 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 J? Quem em este povo tem um nome que comece por J? Que eu sepa. Jacobino, o dueiro da caverna. Mas ele poderia ser meu pai ou meu abuelo. O matrimônio é destino, menina Isabel. Resígnese. E o santo deve haverse equivocado de novo. Chica, demonio, a onde vai a sua merced? Não lhe interessa, estropajo. Eu devia haver pedido ao senhor comendador que a incadena ases. Devia serlo. Se a sua merced hui, é a minha que lhe echará a culpa e eu estaré perdida. Então, quédese, cállate, que eu não vou a huir. Mas cállese a boca, não lhe diga a nadie que saí. Mas se me agarra mentindo, estou perdida. Não tem que mentir, só tem que cerrar o pico. Chica, não vá, não vá. Ai, cállese a boca, estropajo. Vuestra merced fala. E fala como se fosse uma cotorra. Deixe-me em paz que já volvo. Chica, sou eu. Que bueno, Quiloa. Me duele muito o coração, pois não pode levar a vua merced comigo agora mesmo. Lo sei. Andinga me o disse. O Quiloa me será invadido. Quando termine a luta, vendrei a buscar a vua merced e a a senhora Maria, a sua madre. Eu sei que a vua merced não nos faltará. Vou cumprir o que prometi. Nós vamos ao ver mal. Eu sei, Quiloa. Diga, o comendador, ele está tratando mal a vua merced. Pode soportá-lo? Claro que pode. Quem não pode soportar a separação? Sou eu. Que pasa? E aí A CIDADE NO BRASIL Ven, quédese tranquila. Gracias a mi señor Oshala. Señorita Violante. Mi señor novio. Qué bueno verlo nuevamente. No pude venir antes por estar demasiado cansado. Pedí que mi padre y mi madrastra nos dejaran a solas porque quería hablarle en privado. ¿Sobre qué tema, señorita Violante? Sobre nosotros, francamente. ¿Qué tiene en mente? Voy a pedirle el corazón, no le mentiré. Vuestra merced ha de saber que me entristecí por la compra de Chica. No tan solo porque la haya comprado, sino por la forma como decidió hacerlo. Señorita Violante... No, déjeme terminar. Sé que me comporté mal con vuestra merced. Me mostré irritada en plena fiesta y una mujer debe saber esconder sus sentimientos. También debe saber comprender el corazón de los hombres. Perdóneme. No volverá a suceder. Su merced es muy dulce, señorita Violante. Lo único que ambiciono es agradarle. Solo tengo una petición que hacerle. Hable. Haré todo por complacerla. Quiero casarme con vuestra merced cuanto antes. Sé que seremos felices. De acuerdo. Mañana fijaremos la fecha. ¿Qué manos tan delicadas tiene vuestra merced? ¿Qué piel aterciopelada, luminosa? Sus labios recuerdan una fruta madura. No se niegue. No. No puedo. Una mujer respetuosa no se deja besar en la boca. No me rechace. No. No puedo. Perdóname si la ofendí. En ese caso me voy. ¿Cómo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas places. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desculpe, pensei que a sua merced estava solo Passe, já he terminado V sua merced regrese dentro de dois dias Aplicaremos as ventosas novamente E verá como desaparecen os humores que le hacen daño Que le vaya bem Gracias, doctor E a sua merced, Sr. José María, que o trae por aqui? Alguna indisposición? No, é a dizer, si, é algo personal Siéntese Bien, dígame lo que é Eu, eu não sei como começar, doctor Que seja por o principio Sr. Doctor Ha tenido la impresión de não pertenecer a este mundo Talvez, pero Sr. José María, seja mais explícito Para ver se le entendo Muchas veces, doctor He sentido que nací en el cuerpo equivocado Desde niño Nunca me interesaron los juegos de varón Entiende? Sé que vuestra merced Es un hombre de mundo Y debe haberse dado cuenta De que yo no soy un hombre Como los otros Sr. José María Soy de la opinión de que cada persona Tiene su forma de ser Y a nadie le toca hacer Un buen o mal juicio de los demás Si, yo reconozco que he oído hablar De vuestra merced Pero nunca me preocupé por eso Se lo agradezco Sobre todo porque, Sr. José María En nuestro mundo Ciertas formas de ser están prohibidas Yo he escuchado hablar de casos Casos de hombres Con las mismas dificultades De vuestra merced Que fueron arrestados por la Inquisición Son torturados Algunos hasta quemados vivos En Portugal y España Por eso no es bueno Hablar de ese asunto Pero, ¿cómo pueden considerarlo un crimen Si Dios me hizo así? Hay ciertas cosas en la vida Que no nos toca entender Solo aceptar Sr. Doctor Lo que me angustia Es que mi abuela quiere que yo me case ¿Vuestra merced? Ella fijó una cita Entre una muchacha y yo Una de las portuguesas Que vinieron a vivir aquí Y yo Yo tengo miedo, doctor Dígame la verdad, Sr. José María Seré su amigo ¿Vuestra merced nunca Nunca ha estado con una mujer? Nunca Nunca, Sr. Doctor Es algo que hasta me da Escalofríos Es porque yo Yo nunca me sentí como un hombre ¿Entiende? Pero ahora que me desahogué Me armé de valor Creo que vuestra merced puede ayudarme Doctor Lorenzo ¿Hay algún remedio para mi caso? Algo que yo pueda tomar Y que me haga ser como los otros hombres Nunca escuché de nada, Sr. José María ¿Nunca? Nunca Pero Voy a buscar en los libros En los compendios Tal vez Sr. Doctor Sea lo que sea Lo tomo Por más amargo que sea No puedo decepcionar a mi abuela Ayúdeme Por favor Sí, es verdad Gracias a Dios lo es, Martín Así olvida ese amor sin futuro Y vuelve a pensar en el presente Sí Pero nunca olvidaré a María Dolores Ese compromiso es Es un castigo que merezco La traicioné de una manera Abominable Déjese de lamentos, Martín Cásese con otra Preferiblemente que tenga una buena dote Y ayúdeme a encontrar a un esposo para mí Yo también me sentiré más contenta Si ese esposo tiene posición Recuérdelo Pero vuestra merced es muy fría, Paulina Por suerte soy fría, Martín Si yo no fuera fría, vuestra merced Ya estaría preso por tratar de matar a la esclava chica Y yo me quedaría en la ruina Pues yo le prometo a vuestra merced Que voy a vengar a nuestro padre Y voy a recuperar lo que un día fue nuestro Pues entonces, oiga mi consejo No piense más en María Dolores Esa mujer es una piedra en nuestra vida Olvide el amor que siente Olvídelo Señor comendador Chica ¿Quiere que le lave los pies? Claro ¿Quiere que le lave los pies? Por suerte O que você precisa de mim? Não, chica. Pode ir. Não, chica. Não, chica. Senhor Capitão Mayor, quanto gosto. Santíssimas e buenas noites. E me encargo, senhor Jacobino. Já está, senhor Capitão Mayor. Já está esperándolo. Adelante, senhor Capitão. O que está dizendo, Vuestra Merced, que o senhor José María queria ver o lunar de la senhora Elvin. Esta é a senhora Bienvenida, la senhorita Elvira, e este é o senhor José María, de quem lhe hablé. Ah, o senhor José María é um verdadeiro hidalgo. Todavia não he visto na região um homem de vuestro porte. Me gustaría tener su permiso para visitar a su pequena hija, a la señorita María de la Gracia. Me gustaría visitar a la señorita María de la Gracia como futuro pretendiente de su mano. O que está dizendo, Vuestra Merced, que o senhor José María, de quem lhe hablé. O que está dizendo, Vuestra Merced, que o senhor José María, de quem lhe hablé.